Aqui é um porto grande herreiro, no rio... Rio de Madeira, não é... Não estou indo mais ainda, né? Aqui perto do novo remoto, olha lá o rio que está descalhando... Aí o empurrador... Aqui é o meu barco, ele está empangado... E aí é o porto... O porto de... É um porto do Alcanazinho, ele faz isso... Caraca e descarga de navio aqui dentro de Manaus... Lembrando que Manaus é no Amazonas... Marcos lá, o porto do cliente... Vou de um porto aqui, temos que ir até o Rio de Janeiro... Mas tem muito rente, que tem que voltar ali, onde fica Manaus? Manaus é a capital da Marcos... . 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